Oi, amigos! Tudo bem? Cara, fiquei um dia sumido aqui do canal, né? Vem, Cátio! Vem! Vem, dá oi! Bora! Vem! Oi, gente! Tudo bem? Esse vídeo, ele tá interrompendo a programação do canal, inclusive é um vídeo em tempo real, e eu vou mostrar pra vocês onde eu tô, tipo, ao vivo, praticamente. Hoje é sábado, eu vou postar esse vídeo amanhã, domingo, pra falar o seguinte. Como alguns de vocês já sabem, aqui no canal eu tenho um delay de algumas semanas, porque eu não consigo me dedicar, infelizmente ainda, 100%, pro Deixando a Muguiar, porque eu preciso pagar as contas, né, gente? Pra poder manter essa vida viajando. Então, eu tenho meu trabalho, pra quem não sabe, eu sou editora de vídeos, eu trabalho com edição de vídeos, eu tenho outros clientes, que é o que faz, na verdade, tudo isso funcionar. E agora, no começo do ano, nesses meses de janeiro e fevereiro, galera, eu tive muito problema com a Kombi. Foram muitos perrengues seguidos, imprevistos seguidos. Eu fiquei bastante assustada, assim, porque quando vem muita coisa um em cima da outra, dá um assusta. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia, eu já fui guinchada três vezes com a Kombi. Na terceira vez, pode pedir música, né? Olha aí. Terceira vez que a mozão vai ser guinchada, gente. Meu Deus do céu. Eu já troquei o motor de marcha de novo, tive que comprar um monte de peça nova, a Kombi não ligava. Quando eu giro a chave, ó, não acontece nada. Não acontece nada. Nossa, gente, pensa no desespero. E agora, na verdade, eu tô com um problema que eu considero um pouco grave, assim, porque acontece que a minha Kombi, ela tá sem força. Então, quando eu vou, por exemplo, numa ladeira, se eu parar nessa ladeira, a Kombi não vai. E até teve, aconteceu um caso que eu tava num engarrafamento, quando a Kombi parou na ladeira, eu sabia que ela não ia subir. e aí a Kombi desceu. E aí eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui segurar. Então, isso é uma próxima coisa que eu preciso resolver na Kombi, porque ela tá sem força e não sobe a ladeira. Mas, calma, calma, calma. Continuo animada com o projeto. Estou muito animada pra continuar vivendo tudo isso. Estou na Kombi, como vocês podem ver, daqui a pouco eu vou mostrar onde eu tô. Inclusive, eu tô tão animada que finalmente eu fiz uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, desde o ano passado, mas agora finalmente deu certo que eu criei o pack de adesivos do Teixeira Borgueada, essa nova fase, essa nova temporada minha. E eu tô muito, muito feliz. E vai ser o seguinte, ó, o pack vão ser três adesivos, só que um desses adesivos só vai ficar disponível agora pra quem comprar na pré-venda do meu lançamento, que vai até o dia 13. Então, o vídeo que tá entrando hoje vai ser uma semana. Os adesivos são o adesivo da Mozão, que quem fez foi o Léo, da Maria Sacombi. Gente, o Léo e a Vi são muito fofinhos. O Léo é extremamente talentoso. Olha só essa arte, como ficou linda. E esses dois, um de Mandala e o outro que sou eu e a Dublin, feitos pela Jaque, uma super amiga minha que viaja com a Ju, gente, eu amo elas, assim, elas são muito fofas, lá do Viagem Total. Então, agora é o seguinte, pack de três adesivos por R$18,00, com frete grátis, pra quem comprar essa semana. depois, esse adesivo da Mandala, ele é uma edição especial e limitada, só pra quem comprar essa semana. Depois, os meus dois outros adesivos vão continuar na venda, mas vai aumentar um pouquinho, porque vocês sabem como é o marketing business. Ai, gente, olha isso, eu vou contar pra vocês, cara. Mas é isso, então agora eu tenho meu pack de adesivos novos, tô muito feliz e empolgada. E também, outra coisa que eu ia falar, ah, algumas pessoas também já me perguntaram sobre o Pix, que fica aqui embaixo na descrição dos vídeos. Sim, esse Pix, ele é meu, meu não, né? É meu e da Tiu. Vem cá, Tiu. Vem, Tiu. Pra quem quiser apoiar o nosso projeto e a gente continuar vivendo esse sonho de viver viajando, né, meu amor? Então é isso, galera. Muito obrigada, tipo, isso vai apoiar demais o nosso projeto. A gente passou por muito perrengue, nossa, foi muito perrengue e eu ainda tenho algumas coisas pra resolver na Kombi, então eu tenho que resolver essa coisa dela estar sem força e eu preciso mudar também minha alavanca e continuar produzindo e eu tô muito empolgada, muito animada, tô feliz que as minhas artes ficaram lindas, eu tô muito apaixonada, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E agora, eu prometi pra quem ficasse aqui no final do vídeo que eu ia dar um spoiler no vídeo, então eu vou mostrar onde eu estou, deixa eu botar a Dublin aqui, vou mostrar, galera, ó, voltei pro sul do Brasil, não aguentei, eu tô aqui em Florianópolis, eu tô aqui no, no Trapiche, quem conhece Floripa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tem bem ali escrito Floripa, eu tô aqui no Iberamar, tô com o Arpini aqui na frente, mas é isso, temporada Floripa, tô muito empolgada, muito animada, cheguei, tem pouquinho tempo, ai, gente, espero que vocês tenham gostado da novidade, a partir de terça-feira tem vídeo novo, vamos continuar a temporada, eu não tenho muitos vídeos, é, em gaveta, né, que chama, então, assim, vai ser bem rápido, e eu acredito que em breve, eu, eu espero muito, conseguir me dedicar, é, ainda mais o Destino Muguiar, viver disso, nossa, gente, seria, tipo, muito incrível a realização, realmente, de um sonho pra mim, mas vambora, pra Vente Se Anda, tô empolgada, tô animada, vamos juntos, um beijo, muito obrigada pelo apoio de sempre, tchau!